Esse é o Pique, bebê, as cinco produções É do verão, cara, é do verão Eu gosto muito, é assim, ó Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho, na mora só quero sexo Te pego com muito prazer, na serenidade você ganha e eu quero Sabe que o poder é perverso, sabe que o poder é perverso Sabe que o poder é perverso, sabe que o poder é perverso Não sei ficar tão tão estranha de eu, deixa eu botar meu boneco 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 Tá me chamando de professor Sabe que lá quando eu sou perverso Às vezes só quero beijinho Na maioria só quero